...na fazenda, não fui prejudicado em nada. Segundo o Tribunal Nacional do Trabalho do Pará, aqui no Estado, o trabalho infantil acontece nas ruas, nos lixões e também dentro de casa, no ambiente doméstico. Todas essas atividades, que são as mais desenvolvidas no Estado do Pará, são consideradas entre as piores formas de trabalho. Toda a sociedade teria que pedir para o poder público, para governantes, que promovam políticas públicas. Começando com a escola de qualidade, em tempo integral. Vejam instantes. A ministra Damares Alves volta a defender a distribuição de peças íntimas no Pará, como forma de prevenir estupros. A gente volta já já. Caspa Constante, PML, está sendo um passo adiante. A nova fórmula brinda o rodeio de combate do Socorro da Aleluia, acabando de fechar sua caspa. Gente, apresenta, Shakira Dança Magnética. Procure um acusador ou conta por um site. Minhas tatuagens dizem bastante o domínio. E, principalmente, essa daqui, depois, por preferência, daí eu tenho que usar a bolsa, que eu te embarco, muito bem, que você entra aqui, se nada, elas começam a crescer. Uma do que mais, o mundo pode ter. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br